A gente vai pro nosso primeiro giro dos famosos, né? A gente fez aí um papelado pra você aí, claro, ficar por dentro de tudo que acontece no Universal e Celebridade. Mas pare só. Mulher do cantor e compositor Arlindo Cruz, Babi Cruz compartilhou um vídeo no seu Instagram. Nas imagens, ela está com uma caixa de som na mão, tocando a música Te Ver, da banda Skank. Babi coloca a caixa de som perto do marido e canta e dança com ele. Arlindo Cruz faz 63 anos hoje, dia 14.